E meu caro Pedro, mais uma vez, muito boa tarde para todos, principalmente a quem está assistindo pelo YouTube, plataforma do Facebook e para você por esse Brasil afora, através da 106 Rádios Net. Eu estou no Colégio Estadual José Lourenço de Carvalho. O detalhe é o seguinte, a professora Aninha, diretora aqui da unidade de estudo, vai falar a respeito das matrículas. Por quê? Chegando praticamente na reta final, já passamos as informações do antigo Antônio Carlos Magalhães, as matrículas. Enfim, aqui é uma rede estadual, vamos então conversar com a mesma. Aninha, matrículas já tem data para o encerramento, boa tarde. Boa tarde Reginaldo, boa tarde Luiz, boa tarde Pedro Son e a todos os ouvintes. Isso, as matrículas iniciaram-se no dia 16, segunda-feira dessa semana, e irão até o dia 24, que é a terça-feira da próxima semana. Existe uma data específica para cada categoria, para cada aluno? Como é que está? Ou se todo mundo pode vir fazer as suas matrículas? Não, tem o cronograma específico. No caso, na segunda, dia 16, foi para pessoas com deficiência. Na terça, foi quem desejava se transferir de uma escola para outra. Ontem e hoje, corresponde a matrícula para alunos que irão ingressar na rede estadual. Então, ontem, só interrompendo a sua excelência, por favor, para explicar a quem está em casa. Ontem, que foi quarta-feira, e hoje, quinta-feira, presta atenção, que ela vai repetir mais uma vez, para que você não venha aqui de uma data que não corresponde a essa categoria. Então, hoje, qual é a categoria? É para aluno que terminou o nono ano, né? Aluno que está vindo da rede municipal, que, no caso, vai estudar a primeira série no diurno ou a EJA no noturno, né? E uma novidade para a gente, esse ano, é que, além da EJA, o tempo formativo, que é para pessoas de 18 anos acima, teremos também o tempo juvenil, que corresponde à EJA para pessoas na idade de 15 a 17 anos. E o próximo agora, quando será? Sim, continuando. Aí, amanhã, a gente, no cronograma, é matrícula para as escolas indígenas, que não é o nosso caso, então, a gente vai ajustando as situações, né? Alocando o aluno em turma, essas situações. E na segunda e terça da próxima semana, matrícula para aluno de qualquer série do ensino médio, né? Quem perdeu o primeiro ano, pode vir segunda ou terça, e também quem quer se matricular. Segunda série, terceira série ou na EJA. Encerramento, então, dia 24? É, matrícula, encerra-se dia 24, de janeiro, terça-feira. Tem muitas vagas ainda disponíveis? Não, nós não temos tantas, não. Assim, para a primeira série, no matutino, nós temos, são quatro turmas, a gente tem em torno de 15 vagas, dessas quatro turmas. Primeira e segunda série, temos pouquíssimas. À tarde, nós temos as três séries, aí tem vaga para as três séries. E à noite também, só para o tempo formativo, que a gente já fechou turma, e já pedimos para abrir mais uma turma. Esse ano, a procura foi igual ao ano anterior ou acima do ano anterior? Por ontem, pela quantidade de gente que tinha ontem, eu creio que tenha sido acima. A gente ainda não fez essa contagem para alocar aluno em sala, para separar tudo direitinho, mas, porque também tem os alunos que perderam de ano, né? Mas, pela quantidade de pessoas que estiveram aqui ontem, a impressão que a gente tem é que foi maior do que o ano passado. Pedro, eu vou só focalizar ali, para você ver que presente os alunos que já saem daqui, com o material em mãos. Então, está ali, as fardas, tanto nas cores brancas, como também azuis, os alunos matriculados já saem com elas. Vou conversar com a Aninha, já para encerrar essa matéria, porque, Aninha, hoje está tudo fácil, né? O aluno já sai com todo esse material em mãos, além de fardamento, o que ele mais ganha? Na rede estadual, assim, os alunos recebem o fardamento, né? Recebem gratuitamente os livros didáticos, e esse ano também os alunos irão receber livros paradidáticos. Tem a questão também da merenda, né? Que depois dessa pandemia, não é mais a merenda simples, a gente tem a obrigatoriedade de ofertar o almoço, e assim, e tem a questão também do cartão Bolsa Presença, que são 150 reais... Todo mês. Todo mês, né? Mas o aluno tem que estar vinculado ao NIS de alguém, o CPF cadastrado, bonitinho, lá no Cade Único, tudo dentro dos conformes. É início das aulas, portanto, dia 6 de fevereiro. Exatamente, início de aula do ano letivo de 23, dia 6 de fevereiro. Bom, Pedro, mais uma vez eu vou girar a câmera, só para mostrar um pouquinho assim por alto, claro, é que o colégio está novo, recebeu aí a ampla reforma, como os senhores percebem pelas imagens, a gente não pode percorrer toda a extensão, porque é muito grande, mas, Aninha, a reforma que demorou, mas concluiu tudo já. É, concluímos, foi de fevereiro a mais ou menos novembro, cuidar em torno de nove meses, mas conseguimos vencer, né, a reforma trabalhando no prédio mesmo, tendo aula online, tendo aula presencial, revezando turma, mas a gente conseguiu, né? Aí estamos aqui com o prédio novo, como se fosse ampliado, né, porque alguns espaços mudaram as janelas, mas aí estamos com espaço novo, para que possamos receber melhor ainda os nossos alunos. Quantas salas de aula ao todo? Nós temos dez salas de aulas mesmo, e trabalhamos, dependendo do ano, a gente trabalha com uma ou duas improvisadas, que é uma menor que a gente tem, que a gente coloca menos alunos, e o auditório também, dependendo da procura, tem ano que o auditório também funciona como sala de aula. José Lourenço foi um dos colégios que sempre abriu as portas para alunos que são do município estudarem na rede estadual. A questão do transporte já está definida também para 2023? Eu creio que já esteja tudo organizado, porque antes, assim que a gente recebeu o comunicado para a gente fazer o nosso calendário, eu entrei em contato com a secretária Alessandra, e ela disse que o ano letivo do município também será iniciado no dia 6, então certamente toda essa organização já está, né, sendo feita. É sempre um prazer tê-la aqui na nossa programação para divulgar as ações, os trabalhos, enfim, as notícias que chegam para os alunos, para os pais de alunos, principalmente aqueles que estão matriculados aqui no Colégio Estadual José Lourenço de Carvalho. Como sempre, o espaço ficará aberto e à disposição para a direção, ou qualquer que seja dos funcionários, para divulgar sempre essas ações. Eu que agradeço, Reginaldo, mais uma vez a sua presença aqui no Colégio José Lourenço, e estamos à disposição. Repórter Reginaldo Alves é o comandante do Trovão Cinza para Notícias da 106.